Bem galera, William Dalliani rodou a noite toda pra chegar no tenda, e ainda levou uma bicicleta na fila. Vamos ver a falta de ar. Aí, motorista, aqui na tenda, ó. Motorista da Cote. Ó, tá fila de caminhão aqui, né, pra subir a subida aí, ó. Os carros estavam passando tudo normal. Aí veio um motorista da Cote, mais bonito que os outros. Tentou furar a fila, agora não consegue virar ali. Os carros não passam, tá quase tombando o Cider aí, ó. Ó, travou tudinho o trânsito aí, tá levando o xingo pra todo lado, porque é mais bonito que os outros, ó. Aí eu vou falar pra você, viu, mas tem que ser da Cote mesmo, viu. É falta de ar, hein. Aqui o bicho tá com falta de ar, Deus o livre, hein. Mas neguinho da mula, ele falou com o conferente. Se passar alguém na frente dele, vão ter que pagar uma diária pra ele. O que você acha? É, nada, pô. O cara só saiu só pra dizer que vai pagar as horas aí, o que os caras tá fazendo aí, mas nada. Eu falo, não, vou pagar uma hora, mas aí descarrega o Fote aí pra ele ir embora, vou dizer, não dá um infarto nele. Vai, olha, cara da Cote, cara. Que cagada que ele fez, ó. Foi dar uma bicicleta na fila, ó. Agora vamos fazer ele virar de cara pra baixo, ó. Olha, tá quase batendo no carro do cara. Quase caiu a carga do Cider dele, ó. Olha. Os pés de Brack tão tudo nervoso aí, dá uma xingação só aqui, ó. Ah, vou falar pra você, viu, rapaz, olha. Olha que foda, isso aí é rodar a noite inteira pra chegar aqui e dar de cara com um escum bonitão desse. William Galiani, e se o motorista da Cote bater no C? O neguinho da mula não estar aí pra acudir você quando o cara te dar um soco no zói. Vai ficar aí arrumando confusão direto aí, dá certo não, pô. O cara queria bater nele em Copo Grande, queria achar pau aí dele. A Márcia queria bater, Márcia não, né? O meu nome da mulher lá, Magda, queria dar uma bordoada na orelha dele. A Lorena, a mesma coisa, lembra que a Lorena é? Falei assim, ó, não trabalha mais que não, não carrega mais que não. Esse homem é muito estressado, pelo amor de Deus. Lorena, ia dar a chapa a orelha dele também, né? Rapaz, todo canto que vai tá arrumando confusão, tá doido, hein? Rapaz, você é o cara do Cote. Fizeram ele voltar lá pra trás do rabo da fila de ré pra ficar esperto, bem feito, cara. Mas tomou xingo até umas horas. Tinha um carinha lá que eu achei o carinha bater nele, cara. Ó, tá todo mundo parado na fila. Eu achei que ele ia entrar na outra firma que é de frente aqui, né? Não, o bonitão queria virar numa bicicleta de mim, rapaz. Falei, mas será possível uma coisa dessa? Aí trancou tudo a rua aí. Agora tá lá com todo tremendo de medo lá, de cara de prego sem cabeça lá. Vai falar pra você uma coisa, viu rapaz. Tchau.